Amiga e meu amigo Versão brasileira, avô Monte Ai, meu pé, cuidado, você tá doido? Eu queria falar uma coisa com você Olha só isso aqui Fica olhando como a pessoa é besta, Marcelina Olha só, olha só que vídeo é esse Aliás, Marcelina, falando em vídeo besta Lembrou naquele dia que eu lhe convidei Olha o que Marcelina falou Marcelina falou Ah, engraçado esse episódio Você já fez o desenho fazendo isso aí do quintal? Já Eu não, eu não vi você fazendo um absurdo Ei, peraí, peraí, peraí Eu quero só ver Sabe aqui, que eu quero conversar com você Eu não estou acreditando nisso Você sabe o que você fez? Não Olha só o que você fez na outra semana Olha só Olha só Olha só o que você fez na outra semana Mas foi engraçado aquele episódio Ai, Tica Se lembrou daquele dia Bem engraçado, não sabe porquê Olha só Olha só o que ela disse Ela falou Eu não sei o que ela disse Eu não sei o que ela disse Eu sou a mais risada Eu não sei o que ela disse Eu não sei o que ela disse De risada Não, 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 não Que eu vou botar essas porcaria Quem disse que eu vou botar essas músicas? Olha, Tica O que você falou na semana passada Você já mostrou isso Não, mas Você não Olha o que fizeram na semana passada Cadê os vídeos daqui? Aqui Olha o que um imbecil Olha o que um imbecil fez Tá sem sonho Por quê? Só esse vídeo ou todos? Os todos não Tá demorando Ei, Tica Fica aqui me esperando Enquanto eu vou pegar uma coisa de presente Para lidar Fica aqui Vou falar com minha amiga Mas eu vou falar com minha amiga Não vai gastar Não vai gastar meu crédito não Não, não vai gastar Calma Sim, amiga Eu tô na casa de 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 Então eu sou na casa Não é que ela tenha razão Amiga Se quiser você vem pra minha casa Porque é aqui E muitas vezes já vem aqui Ó Deixa eu falar Ei, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá